Música Vamos juntos rezar a novena de Natal. A cada dia vamos refletir sobre um tema e apresentar uma proposta de gesto concreto. Vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão Neste segundo dia da nossa novena de Natal, vamos refletir diante do presépio o chamado a Santidade. Uma família nasce quando um homem e uma mulher decidem começar juntos uma experiência de vida em comum, sustentados pela graça de Cristo. Quando isso acontece, a vida conjugal, rica em novidades e desafios, torna-se para os esposos, conforme diz o rito do matrimônio, novo caminho para a santificação. O Papa Francisco, na exortação apostólica Alegrai-vos e Exultai, exorta o homem a responder a sua chamada à Santidade. E diz o Papa Esta santidade, a que o Senhor te chama, irá crescendo com pequenos gestos. Neste segundo dia da novena, peçamos ao Senhor que possamos viver, enquanto família, a nossa jornada de fé e santidade cotidiana. Gesto concreto Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, na família, no trabalho, com os amigos. Como gesto concreto da nossa novena de Natal, que tal refletir sobre como estamos vivendo, no dia a dia, em família, nosso chamado à Santidade? Oração de Natal Senhor, que na esperança do advento e na luz do Natal, celebremos com alegria o vosso nascimento entre nós. Menino Jesus, aqui estamos diante de vós. Que se afaste de nós o egoísmo, que mata e aniquila. E com o nosso coração aberto, estejamos sempre prontos para colher a vida e cuidar dos abandonados e sofredores. Menino Jesus, a partir da vossa vinda, nossa família se torna berço de amor e de paz. Unidos e solidários a todos, criamos laços de fraternidade, para viver o amor em lugar do ódio, a compreensão em lugar da desconfiança e a solidariedade em lugar da indiferença. Menino Jesus, que vosso olhar renove nossa fé e vossa humildade nos leve a consolidar a unidade, através do diálogo e do amor. Jesus menino, iluminai-nos e abençoai-nos. Amém. Concluímos o segundo dia da nossa novena de Natal. Convide sua família e vamos juntos amanhã rezar o terceiro dia. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.